Essa história começa quando os meus pais se separaram porque o meu pai traiu a minha mãe com a minha tia. E pouco tempo depois, meu pai já estava com várias namoradinhas, mas nenhuma séria. Até que ele conheceu a minha atual madrasta. Ela, na época, era viúva, mãe de três filhos e morava no sítio. O filho mais novo dela era da minha idade, seis anos. O do meio, oito, e o mais velho, doze anos. E o meu pai foi morar no sítio com ela. A nossa guarda era compartilhada. Então, no meio de semana a gente ficava com a mãe e no final de semana a gente ficava com o pai. E nas férias também era compartilhada. Mais ou menos uns dois anos depois, quando eu já estava com oito anos, minha mãe mandou eu e o meu irmão pra casa do meu pai pra gente passar Natal na casa dele. Só que quando a gente chegou lá, a gente não passou Natal na casa dele. A gente passou Natal na casa da irmã da minha madrasta. Nesse dia do Natal, meu pai só tinha uma moto pra andar. Então, ele colocou os quatro rapazes no ônibus e eu fui de moto com a esposa dele. E era uma estrada de chão, uma casa bem simples. A gente chegou lá. A casa era bem de terra, não tinha cerâmica e também não tinha porta. E nesse dia, estava chovendo muito mesmo. Já era mais ou menos umas meia noite, uma hora da manhã, quando todo mundo já tinha comido e decidiram voltar pra casa. Mas o meu pai não quis que eu voltasse de moto com ele, porque estava chovendo, estava barro, estava perigoso pra voltar pra casa. E aí, ele colocou os três rapazes no ônibus e deixou o filho mais velho da minha madrasta, que na época tinha 14 anos, na casa da tia dele. E falou pra eu dormir lá também, que amanhã eu ia de ônibus com o filho mais velho da minha madrasta. Como a casa era muito estranha e tinham pessoas que eu não conhecia, eu comecei a chorar, pedindo pro meu pai pra, por favor, não me deixar ali. Mas o meu pai falou que era perigoso, que no outro dia me levava. Mal sabia ele que o perigo estava ficando comigo. Bom, já era mais de duas da manhã. Os adultos, todos já estavam bêbados e todo mundo capotado. A irmã da minha madrasta, vamos chamar ela de tia, me colocou pra dormir no quarto dela. E ela colocou um colchão no chão. Lembra que eu falei que a casa não tem porta? Pois é, eu deitei no colchão no chão e estava muito escuro, estava todo mundo dormindo. Estava uma escuridela danada. Quando passou um pouquinho, eu senti mexer na minha coberta. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu estava com um vestidinho rodado verde e de calcinha. Eu não tinha hábito de usar calça e nem short. Eu gostava muito de vestido, sempre fui muito feminina. E por mais que eu tivesse oito anos de idade, eu era tão miudinha, tão magrinha, tão esmirradinha, que eu parecia ter uns cinco aninhos. Enfim, quando eu senti mexendo na minha coberta, eu paralisei. E aí, eu senti mexendo em mim. E eu não conseguia me mexer. E aí, de repente, colocaram uma mão na minha boca. Literalmente, uma mão na minha boca. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada. E eu não conseguia enxergar nada também. E aí, de repente, puxou a minha calcinha. E aí, começou a me penetrar. E doía muito. Muito mesmo. Era uma dor extremamente insuportável. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia mesmo. Eu só queria que aquilo acabasse, mas eu fiquei parada. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E quando acabou, eu lembro que tirou a mão da minha boca, e eu olhava pra cima e eu não enxergava nada. Tirou a mão da minha boca, colocou a minha calcinha no lugar. E quando foi sair de cima de mim, eu consegui passar a minha mão na cabeça. E eu senti um cabelo áspero, cacheado. Depois que isso acabou, eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar, chorar, chorar. E ali, eu vi o dia amanhecendo. E aí, eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu não conseguia nem fazer xixi. De tanta dor que eu estava sentindo. E na minha calcinha, tinha sangue. Também tinha um trem branco, muito nojento. Eu fiquei com muito nojo. Eu lavei a minha calcinha. E eu fiquei sentindo dor o dia inteiro. E aí, a minha tia colocou eu e o filho da minha madrasta dentro do ônibus. Ele não olhava na minha cara. E eu sabia que era ele. De algum jeito, eu sabia que era ele. E dentro do ônibus, eu perguntei assim. Por que que ontem você me machucou? E ele começou a falar. Eu te machuquei. Larga de ser louca. Você tá louca. Você deve ter sonhado. Você deve estar vendo coisas. Para de falar isso. Ninguém vai acreditar em você. Você fica falando coisas de mim. Nossa, para com isso. E eu, como era uma criança, comecei a ficar com dúvida de mim mesma. Comecei a falar. Gente, mas a dor que eu sentia, ela tava ali. Então, eu sabia que eu não tava doida, que alguma coisa tinha acontecido. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu só sabia chorar. E chorar, e chorar, chorar. E eu não sabia. E o meu pai perguntou o que tinha acontecido. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Como eu ia falar pra ele uma coisa que eu não sabia o que era. Sem contar que a minha mãe sempre falou que se alguma coisa acontecesse comigo na presença do meu pai, ela não ia chamar a polícia. Ela ia chamar os caras pra mandar matar ele, arrancar os olhos dele fora. E eu amava muito o meu pai pra imaginar minha mãe mandando matar o meu pai, sabe? Eu era uma criança, então era assim que eu pensava. Enfim, eu convivi com isso durante bastante tempo na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E o pior é que depois, todas as vezes que eu ia na casa do meu pai, ele colocava os quatro meninos pra dormir num quarto e eu pra dormir sozinha no outro. E todas as vezes, de madrugada, eu sentia mexendo em mim. Eu sentia... Eu nunca mais dormi de vestido. Na casa do meu pai era só de short jeans. Só de short jeans. Eu tinha tanto medo que era só de short jeans. E eu acordava com o zíper da minha roupa aberto, com pessoa mexendo em mim que eu sabia que era ele. Eu não conseguia viver bem, eu não conseguia dormir bem. Eu não conseguia conversar com ele. E as pessoas até assim pensavam que eu não falava com ele porque ele era mais velho, eu dava bem com os mais novos. Mas na verdade, não era por isso. Porque eu sabia que ele fazia mal pra mim. Então eu tentava ficar o mais longe possível daquele monstro, sabe? E eu fui crescendo. Até que eu fiz uns 14 anos e conheci o meu primeiro namoradinho. E assim, todas as vezes que eu e meu namoradinho estavam juntos, ele queria me beijar e tal. E aí teve um dia que ele estava tentando ter coisas a mais comigo. E quando ele veio colocar a mão dele na minha parte íntima, eu não quis de jeito nenhum. Eu tive um comportamento completamente negativo. Eu recusei completamente aquela atitude dele. E eu xinguei. E aí ele disse, o que aconteceu? E eu não conseguia falar. E não conseguia falar pra ninguém o que tinha acontecido. E ele começou a fazer chantagem emocional comigo. Se você não me contar o que aconteceu, eu vou terminar com você. Visto que ele fez isso e eu não queria terminar com ele, porque na época eu gostava muito dele, eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele ficou super chateado e falou pra mim, eu te dou 30 dias pra você contar pros seus pais. Mas eu tinha passado uns anos que isso tinha acontecido, eu não sabia como eles iriam reagir, eu tinha medo. E aí mais uma vez veio a chantagem, se você não contar, eu conto. Deu uns 30 dias, eu não tive coragem de contar. E ele falou, então a gente vai terminar. E pra não terminar com ele, eu chamei minha mãe e contei pra ela. Quando eu contei pra minha mãe, minha mãe, claro, me abraçou, ficou do meu lado e ligou pro meu pai na hora e falou, vem aqui com a sua mulher, né? Com a minha madrasta. Eles moravam em outro lugar, porque nessa época a gente ainda não morava mais pertinho do meu pai, então ele demorou uns 3 dias pra chegar. E aí só conversei com o meu pai sozinha. Quando eu fui conversar com o meu pai, eu contei tudo o que tinha acontecido pra ele. E o meu pai chorou junto comigo. E ele falou, você vai contar pra sua madrasta. E como que eu vou contar pra mãe que o filho é um estuprador, sabe? Foi muito difícil. E aí eu chamei, eles chamaram a minha madrasta e eu contei tudo pra ela do que tinha acontecido. E aí naquele momento ela disse pra mim que tudo fazia sentido, de por que que eu ficava longe dele, de por que que eu não era próxima dele, que ela sabia que tinha alguma coisa nessa história, sabe? Mas a fé dela durou pouco. Durou só até ela chegar e questionar o filho dela. Porque aí ele começou a falar que era mentira, que eu tava vendo coisa, que na verdade eu devo ter perdido minha virgindade, que o meu namoradinho tava querendo acusar ele. E a minha madrasta pegou o telefone e começou a falar pra minha mãe, pra gente fazer um exame. Porque se não tivesse nada do filho dela de dentro de mim, era de duvidar o que eu tava falando. E na hora minha mãe bateu o pé e falou, eu não vou submeter a minha filha a isso. Ela tá falando e tá falado. E ponto final. Ela não vai me submeter a isso. Se aconteceu, ela não tem por que mentir. E aí eu fiquei muito abalada. Mas eu fiquei mais triste ainda foi com o meu pai. Porque o meu pai não teve uma atitude. Ele não teve uma iniciativa, sabe? Pra me defender ou pra fazer alguma coisa. Então eu fiquei muito magoada. Eu fiquei uns seis meses sem falar com eles. Do tanto que eu fiquei chateada, sabe? E ali o pior de tudo foi que o meu namoradinho, depois disso, sabe? Foi muito ruim. Porque a gente tentou ter uma primeira vez, né? Eu tentava esquecer essa história. Eu tentava deixar pra lá. Eu tentava arrancar aquelas imagens, aquela escuridão. Aquele momento da minha cabeça, mas não saía. E aí eu fui perder a minha virgindade com o meu namoradinho. O que era pra ser um momento lindo, mágico de amor, virou uma tormenta. Quando ele foi penetrar dentro de mim, eu chorava muito, muito. Eu não conseguia, mas não era porque tava doendo. Era dor psicológica. Era trauma. Era a minha cabeça, não era o físico. Ele não tava me fazendo mal, mas a minha cabeça tava doendo, sabe? E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, É, aquele garoto conseguiu fazer com você tudo o que ele queria. E tipo, ele falou de um jeito tão rude comigo. Aquelas palavras me doeram tanto, sabe? Fiquei tão mal com aquela situação. E eu fiquei muito abalada. E eu lembro que nessa época eu comecei pra igreja. E aí eu aceitei Jesus, entendi o que era o amor de Cristo. E ele virou pra mim e falou que ele não queria ir pra igreja. Entendeu? Ou era igreja ou era ele. Mas como graças a Deus, na igreja, com Deus, com o amor de Deus, eu consegui ir limpando a minha alma. E lavando o meu espiritual. E conseguindo me recompor como mulher. Eu tive força pra falar, então tchau. Terminar aquele relacionamento tóxico e abusivo que me fez tão mal quanto o que aconteceu. O pior é que quando a gente brigava, ele falava assim. Ah, eu acho que você fez foi gostar do que ele tinha feito com você. Porque senão você tinha pedido ajuda. Senão você tinha contado pra alguém. Você ficou calada por quê? Porque você gostou, sabe? E aquilo me matava. Porque o que era pra ser uma ajuda, um apoio, fazia com que eu ficasse pior. Entendeu? Então quando eu saí do relacionamento, foi um grande livramento pra minha vida. Um grande livramento, um peso que eu tirei de dentro de mim, de cima de mim. E aí o tempo passou. E aí, como eu tava na igreja, eu entendi que eu tinha que liberar o perdão. Que eu tinha que, tipo, sabe? Tipo, perdoar o filho da minha madrasta pelo que ele fez comigo. E aí eu pensei comigo. Eu não sabia qual seria a reação dele depois de tantos anos eu voltar nesse assunto, né? Mas eu consegui o número dele com muita facilidade, claro. E quando eu fui mandar mensagem pra ele, ele disse Eu não quero falar com você. Você acabou com a minha vida, com tudo aquilo que você falou. E eu disse pra ele Não, eu não quero te prejudicar. Eu vim aqui só te perdoar pelo que você fez. Ele, eu não te fiz nada. Eu falei, você fez sim. Você me machucou. Eu não sou mais aquela criança. Você me machucou, sim. E eu tô te perdoando. E ele disse, tá bom. Então, me perdoa mesmo. Eu não queria fazer aquilo com você. Eu era uma criança. Eu também não sabia o que eu tava fazendo. Aí quando eu li aquela mensagem dele, dele assumindo, sabe? Veio tudo assim na minha cabeça. Veio a cena de tudo. E naquele momento eu me senti tão mal, tão mal, tão mal. Eu peguei um ferro de passar e comecei a querer me queimar. Eu comecei a querer me cortar. Eu tive vários traumas. Tentei me enforcar. Eu tentei, sabe? Tipo, acabar com a minha vida. Foi muito difícil toda essa situação. Foi muito doloroso. E aí, eu peguei e o tempo foi passando. Sabe? E eu, com crises, né? Ansiedade, depressão, com tudo aquilo. Aí eu conheci meu atual esposo. Foi muito difícil, mas ele entendeu. Ele achava complicado, porque muitas das vezes, eu tinha umas crises. E eu começava, tipo, me arranhar e querer me bater. Eu queria me bater, sabe? Eu queria muito me bater, arrancar os cabelos da minha cabeça. Me dar muita porrada por, sei lá, não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu sentia isso. E ele falou, você precisa de ajuda. A gente vai no psicólogo. E ele me levou no psicólogo. Eu fui diagnosticada com ansiedade, depressão crônica. Comecei a fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra, com terapeutas. Comecei a tomar remédios fortíssimos, fortíssimos, fortíssimos para me ajudar. Mas ele teve toda a paciência do mundo comigo. Toda a paciência do mundo comigo. O filho da minha madrasta hoje foi preso. Porque está fazendo coisas erradas por aí, né? E a minha madrasta hoje, ela fala para mim que o filho dela está pagando pelo que fez comigo, sabe? Que o filho dela não é nenhum santo. E hoje ela acredita em mim. Hoje em dia ela acredita na justiça. E eu fico feliz dela ter sido justa, dela ter reconhecido, sabe? Que foi verdade o que aconteceu. Eu tenho 20 anos de idade. Eu sou casada, né? Com esse homem que tem me ajudado muito na vida. Tenho muita gratidão da minha mãe ter me apoiado, da minha mãe ter estado do meu lado. Foi extremamente importante para mim. Eu carrego esse trauma. Eu tenho buscado me tratar. Eu tenho buscado me curar. Eu tenho buscado entender que eu era uma criança. Que eu era indefesa. Que eu deveria ter pedido ajuda, né? Que os meus pais deveriam ter me ajudado. Mas eu queria defender os meus pais deles mesmos. Que eu não deveria ter feito aquilo. E aí com a psicologia ela me ensinou que eu preciso de aprender a me expressar. Que eu preciso aprender a falar. Que como eu carreguei aquela dor dentro de mim. Eu guardei aquilo dentro de mim. E eu preciso tirar esse sentimento de dentro de mim. Então com as sessões que eu tenho feito. Eu tenho descarregado esse peso. Eu tenho entendido o meu passado. Eu tenho tirado a culpa do que aconteceu em cima de mim. A culpa não foi minha. Não foi porque eu quis. Aconteceu. Foi uma infelicidade que o outro praticou comigo. Mas ele está pagando porque ele fez. E eu pelo menos agradeço a Deus. De pelo menos estar conseguindo me cuidar. Me tratar. Pense em fazer completamente diferente com os meus filhos. O ensinamento. A prática. O apoio. E eu fico muito feliz das pessoas. Todos os envolvidos. Principalmente o que fez. O agressor que fez isso comigo hoje. Está pagando pelo que ele fez comigo. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu acho mais interessante dessa história. É quando ela fala que ela não teve coragem de contar para a mãe. O que aconteceu aos cuidados do pai é que a mãe ameaçou o pai de morte para um filho. Nossa, se acontecer alguma coisa com você, eu sou capaz de matar o fulano. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. Esse não é o melhor caminho. Porque o fulano que vai fazer mal para um filho é um tio, é um pai, é um primo, é um vizinho. E muitas das vezes, essa criança que é vítima de abuso, ela não quer ver o avô morrendo, o tio morrendo, o primo morrendo. Ela tem medo do transtorno que ela vai causar na família. Então você tem que prestar apoio ao seu filho, mas com outras palavras. Meu filho, se alguma coisa acontecer com você, eu vou te defender. A gente vai resolver. A gente vai colocar os pingos nos is. Nada vai ficar. Ninguém vai te machucar porque eu vou te defender. E não falar que vai ameaçar, que vai matar, que vai arrancar o olho, igual foi dessa história. Não que a culpa tenha sido da mãe, mas teve um peso gigantesco a fala dela na vida dessa criança. Se a mãe não tivesse falado desse jeito, a filha poderia muito bem ter chegado na mãe, que mostrou o tempo inteiro o apoio, o amor, o carinho pela criança. Defendeu ela até o último segundo, para ela ter buscado as medidas cabíveis para aquele adolescente, no ECA. Porque sim, adolescentes também pagam por atos irresponsáveis, como ele fez. Por mais que ele fosse uma criança, ele passaria por tratamento psicológico, ele passaria por exames, ele passaria para entender por que ele teve esse tipo de atitude. E às vezes, evitar com que ele faça isso com outra pessoa. Será que ele não fez isso com outras garotas? Será que ele vai ser um adulto de confiança? Será que ele vai ser um bom parceiro amoroso? Tudo isso está incluso, por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado, na hora da fala com o nosso filho, quanto na hora da punição com aquela outra criança. Porque, querendo ou não, é um adolescente com uma criança. Os dois têm que pagar pelo que fizeram. Uma tem que ser abraçada e o outro tem que pagar pelo que aconteceu. Então, é muito triste ver casos assim. Eu fico muito abalada e fico de aprendizado para a gente aprender a falar com os nossos filhos, a conversar com os nossos filhos. Até na hora de defender, a gente tem que saber as palavras certas para serem usadas. Tá bom? Que essa mulher, que ela tenha a cura interna dentro dela, que você encontre a cura, que você encontre a luz, que você consiga, através da sua história, e aqui no meu canal, a gente ajudar outras milhares e centenas de crianças, adolescentes e mães a evitarem passar por esse tipo de situação, que infelizmente é gigantesca no mundo inteiro. O índice é gigante. Muito obrigada por ter mandado a sua história. Eu desejo cura para todas as crianças e adolescentes que um dia passaram por essa situação com pai, tio, vô. Vocês sabem que eu trago muita história aqui no canal para a gente ficar de alerta, tá? E se você não tem com quem contar, se você não tem ajuda, se você não tem a confiança dos seus pais, não esqueça que tem como você fazer uma denúncia anônima. E se você foi abusada hoje, não perca o seu tempo. Denuncia hoje. Por mais que você esteja frágil, é melhor você estar frágil, mas você ter provas concretas, porque o ato acabou de acontecer, do que você deixar o tempo passar. E mesmo que o tempo tenha passado, não tenha medo de denunciar. Seja forte, seja corajosa, porque você vai estar colocando um agressor no lugar dele e evitando que outras crianças ou outras mulheres sejam vítimas desse agressor também, tá bom? Se você já passou por isso, me manda sua história, curta esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.